Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Rubem González Tavara, eu sou especialista em endocrinologia do Hospital Américo Boa Vida. Peço desculpas antecipadamente pela qualidade do meu português. Esta tarde tenho o prazer de ser acompanhado pela doutora Winnie Mota Pedro, interna da especialidade de medicina interna do Hospital Américo Boa Vida. Hoje vamos falar de diabetes médicos, uma doença de extrema importância no mundo e em Angola. Sem mais dilongas, deixo vocês com a doutora Winnie. Muito obrigada doutor Rubem, muito boa tarde doutor, muito boa tarde colegas. Eu chamo-me Winnie Mota Pedro, sou interna de especialidade de medicina interna da Clínica Girassol, em formação no Hospital Américo Boa Vida. Venho hoje falar sobre diabetes médicos, que é um tema sempre bastante atual, face ao número crescente de indivíduos a serem diagnosticados em Angola e no mundo. Essa apresentação foi basicamente dividida em duas, sendo que esta é a primeira e vai se falar da diabetes médicos de uma forma global e na próxima quinta-feira se fará a abordagem do tratamento da diabetes médicos. Passo então a apresentar o sumário. Nós durante essa apresentação vamos falar de basicamente aspectos conceituais, aspectos de classificação, fisiopatológicos, aspectos diagnósticos, aspectos que têm a ver com diagnóstico diferencial, complicações, seguimento e o prognóstico destes doentes. Em termos de objetivos, o objetivo geral é mesmo fazer uma abordagem geral da diabetes médicos. E de objetivos específicos vamos falar de aspectos conceituais, epidemiológicos, aspectos relativos à classificação, a fisiopatologia da diabetes. Quais são os critérios de diagnóstico atualizados pela Associação Americana de Diabetes, como é que se faz o diagnóstico diferencial entre as várias entidades dentro da diabetes médicos, o tratamento que será abordado em segundo plano e vamos falar também sobre as complicações mais frequentes da diabetes, o seguimento destes doentes, bem como o prognóstico dos mesmos. Por que é que é importante falar-se sobre a diabetes ou qual é a pertinência deste tema? A diabetes tem vindo a crescer nos últimos anos, tem sido diagnosticada em pessoas cada vez mais jovens, é uma doença que tem uma elevada mortalidade, portanto as pessoas vivem cada vez menos por causa das suas complicações e do seu diagnóstico tardio. Isso tem representado um desafio para a saúde pública, não só a nível da Angola, mas a nível do mundo e é nesse sentido que nós temos que ver estratégias preventivas, diagnosticar a diabetes de forma precoce e isso é que vai permitir então que se faça o tratamento adequado da doença. Portanto, em termos conceituais, a diabetes mellitus é um estado de hiperglicemia crónica em que vários distúrbios metabólicos estão envolvidos, portanto tem etiologias diversas, quer seja pela diminuição da secreção de insulina ou ausência da secreção de insulina, quer seja pela resistência insulínica decidual periférica. Portanto, este estado crónico de hiperglicemia vai fazer com que existam vários efeitos que danificam vários órgãos a longo prazo e isso é que vai então dar as complicações da diabetes. Nós não podemos falar de diabetes sem falarmos dos aspectos anatómicos, aspectos fisiológicos e fisiopatológicos. Quanto aos aspectos anatómicos, é importante nós mencionarmos o pâncreas como sendo um órgão intrinsecamente ligado à fisiopatologia da diabetes. Portanto, o pâncreas é um órgão que está localizado no retroperitoneo, portanto é um órgão retroperitoneal, que tem três porções, cabeça, corpo e cauda, sendo que a cabeça tem relação anatómica com o dodeno e a cauda, relação anatómica com o baço. É importante nós frisarmos aqui algumas funções do pâncreas. São duas principais funções. Uma função que é exócrina. Esta função exócrina é responsável pela produção de enzimas digestivas, portanto enzimas que vão auxiliar no processo de digestão e uma porção endócrina que é composta por milhares de células, que são as chamadas ilhotas de Langer-Rans e essas ilhotas de Langer-Rans. Portanto, nós temos a porção que é composta pelas células alfa, que vão, portanto, produzir o bucagol. A porção composta pelas células beta, que vão produzir a insulina e a delta, que vai produzir a somatostatina. E aqui é importante realçar as funções da insulina. Portanto, a insulina vai facilitar a entrada de glicose. É só para mudar isto. Para retirar isto. Vou retirar isto daqui ou por assim. Portanto, é importante nós falarmos da função da insulina. Portanto, a insulina é uma hormona que facilita a entrada de glicose no músculo, sida, adiposo e outros tecidos, estimula o fígado a armazenar a glicose sob a forma de glicogênio e iniba a liberação de gordura no tecido adiposo. Esta imagem vem mostrar a homeostasia que tem que existir no processo de controle da glicéria. Portanto, face à ingestão de carboidratos, a ação a nível intestinal das enzimas digestivas, portanto, a formação da glicose, essa glicose tem circulação e é percebida pelo pâncreas. O pâncreas, face a esse aumento de glicose no sangue, produz a hormona que é a insulina. Portanto, a insulina reduz a concentração de açúcar no sangue. Esta redução também é percebida pelo pâncreas que vai ter então a outra função que é a ativação das suas células alfa com produção de glucagon e este glucagon vai ter ação a nível do fígado e vai promover então a decomposição do glucogênio no fígado com a liberação de glicose. Esse é o processo da homeostasia, o controle da glicemia, portanto, o controle da glicose a nível sanguíneo. Quando é que acontece então a doença? A doença acontece porque, naturalmente, a depender do tipo de diabetes, a doença acontece quer por uma autodestruição do pâncreas, e estamos a falar da diabetes mellitus tipo 1, quer por um aumento da resistência à insulina, o que vai fazer com que, muito embora haja produção da insulina, não se desencadeie a cascata da ativação dos transportadores de glicose. Portanto, a insulina é produzida, vai-se ligar realmente aos receptores do músculo escoédico e das células adiposas, mas, de facto, não se vai desencadear a resposta que é a ativação dos transportadores de glicose, portanto, a glicose continua em circulação e isso vai fazer com que haja, de facto, um estado de hiperglicemia crônica. O pâncreas recebe isso e a compensação é produzir mais insulina, portanto, estamos perante a um estado de hiperglicemia com hiperinsulinismo. Tenho também a dizer que a diabetes mellitus é considerada uma doença inflamatória porque na sua patogênese também estão envolvidas várias citocinas pro-inflamatórias, naturalmente a produção das interleucinas 3, 6, 17, fatores de necrose tumoral alfa que vão propiciar a que haja lesão a nível do endotélio com complicações microvasculares graves. Essa imagem vem mostrar os oito processos que existem ou que concorrem para que haja a hiperglicemia, portanto, a nível de vários órgãos. A nível do pâncreas, nas células beta, vai acontecer a diminuição da supressão de insulina. Nas células alfa, há, então, o aumento da supressão do glucagão. O fígado vai ter um aumento da produção de glicose. A nível do intestino, vai ter uma diminuição do efeito das inquitinas. A nível cerebral, uma disfunção dos neurotransmissores. A nível do músculo, a nível do tecido gordo, um aumento da lipólise. A nível do rim, vai ter um aumento da reabsorção de glicose. E a nível do músculo esqueleto, portanto, uma diminuição da captação de glicose. Esta imagem é importante justamente porque depois, quando se for a falar de tratamento, nós já sabemos a que nível é que os fármacos atuam dentro da fisiopatologia da diabetes. Por exemplo, a nível do pâncreas, vão atuar os análogos do glucagão-like peptídeo 1, os inibidores da dipeptídeo e peptídeo 4, as sulfonilureias. A nível do pâncreas, as células beta, também os análogos dos glucagão-like peptídeo, os inibidores da dipeptídeo e peptídeo 4. A nível do fígado e a nível do músculo esqueleto, vão atuar, portanto, as glicasonas e as biguanidas, mais propriamente falando da metformina, que é o fármaco que está indicado como tratamento de primeira linha, se não tiverem outras complicações. Portanto, em termos epidemiológicos, dados da Federação Internacional de Diabetes, estima-se que os indivíduos acometidos no mundo são à volta de 537 milhões, com uma prevalência de 9,5%. No ano passado, ocorreram 7 milhões de mortes. Acredita-se que em 2045 teremos no mundo pelo menos 700 milhões de diabéticos. Em África, dados da Organização Mundial da Saúde de 2021 relatam 24 milhões, sendo que a maior parte estão localizados na África subsaariana. Portanto, em Angola, dados também do Ministério da Saúde, reforçados por dados da Federação Internacional de Diabetes, pelo menos esses dados de 2021, relatam que em Angola existam pelo menos 1 milhão e 600 mil doentes diabéticos, com uma prevalência de 7%. O Hospital Américo Boa Vida, só no ano passado, diagnosticou 783 doentes diabéticos. A diabetes foi a quinta causa da demissão no hospital e a oitava causa de morte. Acredita-se que isso tem a relação com a longevidade, portanto, com o passar do tempo, as pessoas vivem mais tempo e têm a probabilidade de desenvolverem doenças crónicas e tem a ver também com as alterações dos hábitos alimentares, com o surgimento de indivíduos cada vez mais obesos, e isso tem relação naturalmente com a expansão do estilo de vida, para um estilo de vida mais ocidental. Acredita-se que 5% das mortes em mulheres, a diabetes é a causa de 5% das mortes em mulheres, e nos homens 3,9% de mortes. Portanto, 50% das pessoas com diabetes desconhecem ter a demissão. Em 2030, acredita-se que será a sétima causa de morte no mundo, com aumento em África em 162%. De facto, a diabetes tem acometido bastante às populações a nível do mundo, em África em particular, de realçar que, apesar dos números serem cada vez mais crescentes, de facto ainda há a questão da malária, dos acidentes de deviação, da tuberculose e do VIH-Sida, que ainda continuam a matar muito mais. Em termos de grupos de risco, indivíduos com idade superior ou igual a 45 anos, hoje a Associação Americana de Diabetes reduz esta idade, hoje já se fala em idade igual ou superior a 35 anos de idade, indivíduos pré-diabéticos, indivíduos com índice de massa corporal superior ou igual a 25, hoje a Associação Americana de Diabetes reduz este índice de massa corporal, pelo menos para os africanos, para 23 kg por m2. Indivíduos sedentários, indivíduos com hipertensão, nomeadamente com cifras tensionais de sistólica à volta dos 140 diastólica a 90 mm de mercúrio, indivíduos dislipidémicos, ou seja, indivíduos que tenham colesterol HDL inferior a 35, com triglicéridos superior a 250, portanto, indivíduos com doença cardiovascular, indivíduos que tenham história de diabetes mellitus gestacional, síndrome dos ovários poliquísticos e parentes de primeiro grau com diabetes mellitus ou pertencentes a grupos étnicos específicos, que nós já vamos ver quais são. Portanto, quais são os indivíduos, então, considerados pré-diabéticos? Os indivíduos considerados pré-diabéticos, segundo a Associação Americana de Diabetes, dados de 2022, são doentes que têm ou pacientes que têm glicémia entre 100 e 125 em jejum. Indivíduos que têm um teste de tolerância oral à glicose após duas horas, com níveis glicémicos entre 140 e 199, indivíduos que têm uma glibina glicosilada entre 5,7 e 6,4. OMS, dados da OMS, ainda consideram 110 a 115 para a glicemia jejum alterada. Quais são, então, os indivíduos pertencentes a grupos étnicos específicos? São os afro-americanos, latinos, índios, asiáticos-americanos e do Pacífico. Abordando o aspecto da classificação da diabetes, dizer que hoje a diabetes é classificada segundo o processo patogênico que leva à hiperglicemia, não como se fazia anteriormente, que tinha a ver com o facto de ser diabetes mellitus tipo 1 insulino-dependente, diabetes mellitus tipo 2 não insulino-dependente. Hoje já não é assim, uma vez que indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 também podem se tornar insulino-dependentes. Portanto, a Associação Americana de Diabetes classifica diabetes dessas, por 5 formas, portanto são 5 formas de classificação. Portanto, a diabetes mellitus tipo 1, A, que tem a ver com a autodestruição do pâncreas, portanto é um processo autoimune na fisiopatologia desta diabetes, e tipo 1B, que portanto é considerada idiopática. A diabetes mellitus tipo 2, que representa 90% dos casos que têm a ver com, não com a falta de produção de insulina, mas com a resistência à insulina e outros tipos específicos de diabetes, quer sejam eles por defeitos monogénicos da função das células beta-pancreáticas, quer sejam eles por defeitos genéticos na ação da insulina, quer sejam eles por doenças do pâncreas isócrino, associados a endocrinopatias, secundários a drogas, aqui de realçar o uso dos glicocorticoides e dos diuréticos tiazídicos, secundários a infecções, como a rubéula, a crugênita e o citomegalovir, a Associação Americana de Diabetes, atualizações de 2022, que incluem neste ponto, diabetes mellitus secundário a infecções, inclui-se nesse ponto também a infecção por VIH, principalmente nos doentes, não tanto associada a doentes com pancreatite vírica, mas associados ao uso de antirretrofirais, nomeadamente os inibidores da protease e da transcriptase reversa. Tem também a diabetes, as formas incomuns de diabetes mellitus imuno-mediado e as outras síndromes genéticas associadas a diabetes e, no fim, a diabetes mellitus gestacional. Portanto, em termos de classificação da diabetes, que são a diabetes mellitus tipo 1A e tipo 1B, diabetes mellitus tipo 2, que corresponde a 90% dos casos, ou outros tipos específicos de diabetes, que temos essa lista imensa, e a diabetes mellitus gestacional. Ainda no aspecto da classificação, dizer que quando estamos perante a um doente com diabetes tipo 1, esses são os marcadores que podem, que poderão naturalmente estar positivos, que são os anti-ilhotas pancreáticas, o anti-insulina, o descarboxilase do ácido glutâmico, o anti-tirosina-quinase e o transcutador 825. Portanto, são estes 5 marcadores de autodestruição pancreática. O peptídeo C também pode ser pedido em condições muito específicas, que nós vamos ver mais a frente, a nível do fluxograma, mas não é rotineiro para se fazer diagnóstico de diabetes e nem mede a destruição do pâncreas. É apenas um exame que nos permite ver a reserva pancreática de insulina. Os doentes diabéticos costumam ou podem apresentar essas queixas, nomeadamente poliúria, polirípsia, polifagia, perda ponderal, fadiga, fraqueza, visão turva. Podem queixar-se de ter várias vezes infecções superficiais no pé e de terem várias feridas que não cicatrizam, bem como sensação de formigueira, o formigamento dos membros inferiores. A nível de exame objetivo, nós devemos ter atenção a ver a retina dos doentes com o exame do fundo do olho, ter atenção com as provas de função renal, ureia, creatinina, ver os valores de pressão arterial, fazer exame aos pés, avaliar os pulsos periféricos, mas de fato temos que dar ênfase que nem todos os doentes apresentam-se com essas queixas, porque a maior parte deles são doentes assintomáticos e isso é que faz com que o diagnóstico seja tardio, muitas vezes só feito em rastreios e os doentes nessa fase já com inúmeras complicações e com risco de morte. Essas são algumas apresentações atípicas de diabetes que vão ser mais enfatizadas no fluxograma e são um bocadinho mais à frente. Portanto, apresentação clínica insidiosa em crianças e adolescentes, especialmente com acantose, obesidade e desglicemia leve, uma apresentação a bruto em adultos, especialmente sem hiperglicemia prévia recente, sem fator desencadeante para hiperglicemia, como sendo hiperglicemiantes ou infecções, sem obesidade ou história de auto-humanidade pessoal ou familiar. Doentes que necessitem de início de insulina ou terapia nos primeiros anos de diagnóstico, isso é adultos para controle unicémico e doentes com cetocidose diabética ao diagnóstico, isso é adultos, evoluindo com baixas doses de insulina, especialmente em associação com diabetes. Portanto, a Associação Americana de Diabetes, dados de 2022, dizem que em casos de suspeita de diabetes mellitus tipo 1 com apresentação atípica, é recomendada a solicitação de anticorpos. O resultado positivo confirma o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Sendo feito este diagnóstico, ou em caso de suspeita de diabetes mellitus tipo 1, deve-se fazer então a instituição de tratamento com insulina, isso de forma imediata, e isto independentemente de qualquer confirmação laboratorial. Temos ainda alguns critérios para rastreamento de diabetes mellitus tipo 2 em indivíduos assintomáticos. Portanto, todos os indivíduos com idade inferior a 45 anos têm que ser rastreados para diabetes mellitus, tenham eles sobrepeso ou obesidade, e que apresentem um ou mais dos seguintes fatores de risco. Portanto, serem pré-diabéticos, terem história familiar de diabetes mellitus em 41º grau, a raça também serem negros, hispânicos ou índios, mulheres com diagnóstico prévio de diabetes mellitus gestacional, história de doença cardiovascular, hipertensão arterial, níveis de HDL inferior a 35 e triglicérides superior a 250, síndrome de zovás poliquis, sedentarismo e acantose negricânsia. De realçar que a Associação Americana de Diabetes atualizou o critério da idade para idade superior ou igual a 35 anos. Portanto, hoje o ponto de corte já não são os 45 anos, mas sim os 35 anos. Portanto, tendo este teste alterado, se os testes forem normais, deve-se repetir pelo menos em 3 anos, a redução da idade depois de 35 anos e a Associação Americana de Diabetes incluiu também como sendo doentes de risco portadores do vírus tanto veia. Estes são os critérios ou fatores de risco em diabetes mellitus gestacional, idade materna avançada, considera-se idade materna avançada a idade da mãe superior ou igual a 35 anos, sobrepeso, acima de sobrepeso, obesidade ou ganho excessivo de peso na gravidez atual, deposição central de gordura corporal, história familiar de diabetes inferentes de primeiro grau, um crescimento fetal excessivo, hipertensão ou pré-enclampsia na gravidez, antecedentes obstétricos, dabordos de repetição, malformações, macrosomia, síndrome dos ovários poliquísticos e a baixa estatura. Mas isto da Sociedade Brasileira de Diabetes, portanto, diretrizes de 2020. As diretrizes da Associação Americana de Diabetes de 2022 já dizem que, na altura do diagnóstico de gravidez, deve ser solicitada a glicemia de jejum e o texto de tolerância oral à glicose a todas as grávidas. Este texto tem que ser repetido a cada três anos. Como é que se faz, então, o diagnóstico de diabetes? Existem quatro formas de se diagnosticar a diabetes. Diagnostica-se a diabetes pela glicemia plasmática em jejum, pelo texto oral de tolerância à glicose, pelos sintomas de hiperglicemia com medida ocasional da glicemia e pela hemoglobina glicosilada. Pela glicemia em jejum, considera-se diabético o indivíduo que tiver a glicemia igual ou superior a 126 mg por decilitro. Considera-se diabético o indivíduo que tiver sintomas de hiperglicemia com glicemia ocasional superior ou igual a 200 mg. Considera-se diabético o indivíduo que tiver um teste de tolerância oral à glicose igual ou superior a 200 mg e que tenha uma hemoglobina glicosilada superior ou igual a 6,5 mg. Quais são as categorias intermédias? São consideradas categorias intermédias os indivíduos pré-diabéticos, a quem nós devemos prestar, de facto, atenção para que não se tornem diabéticos. Portanto, indivíduos que tenham uma glicemia em jejum entre 100 e 125 são indivíduos em risco, portanto nós estabelecemos diagnóstico de pré-diabetes. Indivíduos que tenham um teste de tolerância oral à glicose com glicemia de 140 a 199, nós consideramos também pré-diabetes. É importante reforçar que um único método com duas medidas alteradas em ocasiões distintas ou medidas alteradas em dois métodos diferentes na mesma ocasião, portanto, confirma o diagnóstico. Quanto à hemoglobina glicosilada, para nós não temos fatores que superestimam ou que subestimam o valor, nós temos que ter atenção para o ternoguer das hemácias, que pode acontecer nos casos da anemia hemolítica, anemia ferropriva e nas hemotransfusões. Este, na verdade, é um quadro resumo, onde nós temos critérios de norma glicemia, critérios de indivíduo pré-diabético e critérios da diabetes estabelecida. Para dizer que está estabelecida a diabetes, o indivíduo com glicemia superior ou igual a 126, um teste de tolerância oral a glicose igual ou superior a 200, indivíduo que tenha sintomas de hiperglicemia com medida de glicemia ocasional superior ou igual a 200 e com uma hemoglobina glicosilada igual ou superior a 6.5. Como é que nós fazemos, então, o diagnóstico do diabetes gestacional? Este é um dado de 2022, portanto, de uma Associação Internacional de Diabetes Gestacional e fundamentado também com aspectos da Associação Americana de Diabetes, portanto, os critérios são os mesmos. Considera-se diabetes mellitus gestacional uma gestante com glicemia em jejum superior ou igual a 92 miligramas por cilide com um teste oral após uma hora com glicemia superior ou igual a 180 e após duas horas superior ou igual a 153. Isso no segundo ou terceiro trimestre, desde que não exista evidência de diabetes prévia. De realçar que a ADA diz que a medida do diagnóstico deve ser solicitada a glicemia em jejum e o teste oral de tolerância à glicose. Se tiver alterado, no primeiro trimestre nós consideramos que se trata de uma grávida que já era diabética e não sabia. Portanto, este é o fluxograma de diagnóstico diferencial entre os vários tipos de diabetes, mas isso em caso de dúvidas, onde temos um diabetes mellitus no adulto jovem. Se isto for um facto iniciado antes dos três meses de vida, se sim, nós assumimos que se trata de uma diabetes neonatal. Se não, nós temos que ver se não são sinais e sintomas que surgiram situações clínicas específicas e assumimos que poderá tratar-se de um diabetes secundário. Portanto, casos de pancreatite, algumas medicações que são hiperglicemianas, como já dissemos há pouco, algumas endocrinopatias e algumas infecções, nomeadamente o VIH e as hepatites. Portanto, se não, temos que solicitar anticorpos. Se os anticorpos forem positivos, nós assumimos que se trata de diabetes mellitus tipo 1A. Se os anticorpos forem negativos, aí nós solicitamos o peptídeo C. Geralmente isso é feito após cinco anos de diagnóstico, mas neste caso nós podemos solicitar o peptídeo C. Se o peptídeo C for inferior a 0,6 nanogramas por milídeo, nós assumimos que se trata de um diabetes mellitus tipo 1B. Se for superior a igual a 0,6, nós temos que saber, portanto, é uma obesidade sem perda regional de gordura, há algumas questões que nós temos que fazer. Há presença da cantósia negra e cãs? Se sim, assumimos que é uma diabetes mellitus tipo 2. Se não, temos que ver se há perda de gordura esmeralizada ou parcial. Se sim, assumimos que é uma distrofia, uma lipodistrofia. Se não, devemos fazer testes genéticos para diabetes mellitus. O diagnóstico diferencial entre diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2 deve ser considerado apenas em bases clínicas, sendo que os exames complementares específicos só devem ser solicitados em casos de apresentação atípica. Portanto, este não é um fluxograma para se usar de forma clínica. Portanto, quando existem situações atípicas, nós podemos fazer recurso a este fluxograma. Portanto, a nível de tratamento da diabetes, são quatro pilares fundamentais e pode aqui introduzir-se um quinto, que não consta, mas que hoje já se fala muito que tem a ver com o método cirúrgico. Portanto, o primeiro aspecto é a diabetes, educação em diabetes. Portanto, o indivíduo, neste ponto, tem que saber que ele tem uma doença. É o primeiro ponto. Tem que saber que esta doença é crónica e, portanto, não tem cura. Tem que saber das complicações desta doença e que se ele não for devidamente educado, corre o risco de morrer. Portanto, quanto à atividade física regular, tem um estudo, tem, portanto, um departamento, um departamento, não, como é que é dizer, tem um programa, um programa de prevenção de diabetes, isso nos Estados Unidos da América, que refere que a intervenção intensiva no estilo de vida pode reduzir o risco de diabetes em 58% em três anos. Portanto, é demais. Este mesmo programa de prevenção para diabetes diz que não há porcentagem ideal de calorias, proteínas e verduras para prevenir diabetes. Diz que perder pelo menos 7% de peso é ideal para que o indivíduo, por exemplo, pré-diabético não evolua para diabetes. Ou que um indivíduo diabético, com a perda de peso, conseguir manter, pelo menos, uma perda de ter 7%, consegue ter níveis glicêmicos mais controlados. Sugere-se ainda a caminhada rápida durante 150 minutos por semana. Não se deve ficar mais de dois dias consecutivos sem a prática de exercício físico, de mencionar que isso não é para todos os doentes. Alguns doentes, nomeadamente os que têm retinopatia diabética, seja ela proliferativa ou não, não têm esta indicação. Não devem realizar por 150 minutos. Isso deve ser reduzido para pelo menos 75 minutos, sob risco de terem hemorragia vítrea ou descolamento da retina. Indivíduos que sejam sedentários, nós nos podemos aconselhar a fazerem caminhadas mesmo em casa, a fazerem práticas de jardinagem, se se tiverem, a praticarem yoga, a praticarem a natação. Portanto, são outras medidas que nós podemos usar neste aspecto. Fazer uma educação alimentar, porque verificou-se que a educação em diabetes, atividade física regular e a educação alimentar, diminui a resistência à insulina e aumenta a secreção da mesma com melhor controle glicêmico. A nível das complicações, as complicações da diabetes podem ser complicações agudas, nomeadamente a hipoglicêmia, a cetoacidose diabética e o estado hiperagular e hiperglicêmico, que é verificado fundamentalmente na diabetes diabetes tipo 2, e as complicações crónicas, que são várias. As complicações oftalmológicas, as complicações cardiovasculares, a doença arterial coronariana, a insuficiência cardíaca, a doença vascular periférica, o acidente vascular cerebral, as complicações renais, as complicações neurológicas, as complicações gastrointestinais, as complicações geniturinárias, as complicações a nível dos membros inferiores, aqui de realçar o pé diabético, a ulceração, que muitas vezes no nosso contexto os dentes chegam já numa fase em que têm que ser amputados. As infecções da pele muito frequentes, são as complicações termatológicas da diabetes, portanto, a má cicatrização e as complicações dentárias. Portanto, em termos de seguimento, o diabético, o indivíduo diabético, deve ter um seguimento individualizado, não pode ter um seguimento comparado. Cada diabético é um diabético, cada dente é um doente. Portanto, estes indivíduos têm que lhes ser ensinados a fazerem a automunitarização da sua glicemia e a frequência também deve ser individualizada. A aferição da hemoglobina glicosilada deve ser feita entre duas a quatro vezes por ano. Temos que ensinar, pelo menos, os doentes diabéticos, uma vez por ano, a lidar com a doença, porque não é fácil existir, portanto, uma doença crónica. A terapia nutricional médica e educação tem que ser feita a todos, uma vez por ano. O exame ocular tem que ser feito anualmente ou duas vezes por ano. O exame aos pés tem que ser feito pelo médico uma a duas vezes por ano e pelo doente tem que ser feito todos os dias. O rastreamento para a nefopatia diabética tem que ser feito uma vez por ano. Determinação da pressão arterial de três em três meses. O estudo do perfil lipídico e a creatinina acérica com a estimação da taxa de filtração celular, pelo menos uma vez por ano. As imunizações contra a influenza, antipneumocócica e hepatite B também deve ser feita e tem que se considerar uma terapia anti-placatária. Por acaso, há um estudo que eu não trago aqui, que isto, portanto, é um texto que foi adaptado do Harrison, a vigésima edição, mas tem um estudo que ainda coloca a terapia anti-placatária em doentes diabéticos como uma coisa ainda dúbia. Portanto, não se verificou benefícios em termos de prevenção primária aos doentes diabéticos que fizeram a terapia anti-placatária. Quanto ao diagnóstico. O diagnóstico da diabetes é mau, quando ela não é diagnosticada de forma precoce. O indivíduo já chega com complicações e gerir as complicações da diabetes, portanto, a estimativa de vida desses indivíduos já é bastante reduzida. Nós temos a reter alguns pontos sobre esta visão global da diabetes, que a diabetes é caracterizada por um estado de hiperglicemia crónica com complicações graves a longo prazo. A frequência de diabetes tem assumido proporções epidémicas na maior parte dos países. Nos países em desenvolvimento, a incidência tem sido maior em grupos etários cada vez mais jovens. O estilo de vida ocidental com a mudança de comportamentos alimentares tem representado grande contributo para o estilo cada vez mais crescente da diabetes. As estatísticas de mortalidade e de hospitalizações subestimam a real contribuição para os óbitos. Angola conta com mais de um milhão de casos e o Hospital Américo Boa Vida tem verificado números cada vez mais frequentes, com mais de meio milhão de doentes diagnosticados no ano passado, sendo que a maior parte já com complicações. A diabetes mellitus pode ser classificada em diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, gestacional e outros tipos específicos de diabetes, sendo que o estado de insulino dependência atualmente não está apenas ligado a diabetes mellitus tipo 1, como se pensava anteriormente. O diagnóstico é feito com base em 4 parâmetros. Glicemia em jejum igual ou superior a 126mg por decilitro. Teste de tolerância oral à glicose superior ou igual a 200mg por decilitro. Glicemia ocasional com sintomas de hiperglicemia superior ou igual a 200mg por decilitro. Hemoglobina glicosilada igual ou superior a 6,5%, tendo critérios diferentes para a gravidade. A abordagem da diabetes mellitus desenvolve fundamentalmente 4 passos essenciais, educação em diabetes, atividade física regular, educação alimentar, sendo o último tratamento farmacológico. Os doentes devem ter um seguimento rigoroso para não chegarem em fase avançada da doença e com risco de morte. O prognóstico é mau se o diagnóstico for feito tardiamente, sem tempo de prevenção das suas complicações, onde a doença segue o seu curso natural. Portanto, essas são algumas das referências bibliográficas. E deixo esta frase para a reflexão. Que a nossa viagem não começa quando nós percorremos as distâncias, mas quando nós atravessamos as nossas fronteiras interiores. Portanto, muito obrigada. Muito obrigada, doutora William, por sua excelente apresentação. Nos impressionou muito. E acho que abordou o tema que nos proponemos na tarde de hoje. Foi de grande satisfação ver a forma que maneja esta entidade. Se alguém tiver alguma pergunta ou quer fazer alguma consulta, nos vemos aqui no chat, que tenhamos alguma pergunta ou alguma consulta. Algum dos participantes quer perguntar algo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, vamos proporcionar 10 minutos para os participantes, os assistentes, que tenham deseado de fazer alguma pergunta, alguma consulta. Estamos na melhor disposição de abordar o tema e profundizar no que tenha gerado dúvida na audiência. Obrigado. 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 Estamos na espera de perguntas. para a audiência quem tem alguma dúvida por favor estamos dispostos a abordar o tema com maior profundidade e aí estava a parar um pouquinho Deus, pode confirmar mesmo o texto escrito o texto 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 presente ou tem maior frecuencia? Não só aqui em Angola, que já disse que a estadística não é muito abundante, mas no resto do mundo também é simples responder essa pergunta. Ok. E aí E aí Professor Cordeiro, muito obrigada, muito boa tarde, professor. Queria dizer que a experiência pessoal sobre o tratamento da diabetes com os antidiabéticos orais, eu particularmente não tenho. Mas sei que existem muitos estudos e a New England Journal of Medicine e a Sociedade Europeia de Cardiologia já falam dos inibidores da SGLT2, nomeadamente o uso da empadifusina e da dapadifusina, porque eles melhoram o remodelamento cardíaco e dessa forma a função cardíaca. Portanto, indivíduos com doença cardíaca, ou seja, indivíduos com insuficiência cardíaca e que sejam diabéticos, pelo menos por esses estudos, têm bastante melhoria da sua função cardíaca e mesmo vascular e mesmo a nível do controle da própria diabetes com o uso da dapadifusina. Portanto, experiência pessoal não tem, mas de facto é um fármaco bastante caro e nós não temos como a menos que o doente tenha capacidade financeira para os obter, é que nós podemos medicar, mas de outra forma temos medicado com os mais comuns no nosso contexto e os mais baratos. Portanto, há sim uma grande relação dos antidiabéticos orais, nomeadamente a empadifusina e a dapadifusina para o tratamento de doentes diabéticos com insuficiência cardíaca, mas de facto a prática clínica ainda nos limita um bocado na instituição desses fármacos. Agradecemos a os doctores que han feito suas perguntas. Temos alguém mais? Existe alguma outra pergunta? Alguma outra dúvida? Vamos a aguardar cinco minutos mais. Vamos esperar se tenemos alguma outra pergunta. desde Ares estamos invitando para a próxima quinta feira que seguiremos abordando este tema de la diabetes. Vamos a hablar sobre el tratamento farmacológico de la diabetes. Así que están desde ya invitados todos los participantes de hoy. Pueden asistir a ese webinar la próxima quinta feira. t t t t Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto